Salve galera! Passando aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês me seguirem no Instagram Arroba hbtnisonjorge e no Twitter Arroba hbtnisonoficial E também pra virar membro porque em breve vão sair várias músicas exclusivas por lá Fechou? Bora pro vídeo Quando eu vi cair do céu Nunca imaginarei que mudarei a minha vida Um objeto com o poder De me transformar em alienígena Um herói virei Pessoa salvei Meus medos enfrentei Mas junto disso eu sei E as responsabilidades virão De machucar quem eu amo Mas juntos somos fortes E todos os vilões derrotamos Mas de dentro saiu a coisa assustadora Vivo no relógio por DNA Isso também é uma responsabilidade como as outras Venceremos capaz de derrotar Conheci pessoas que eram tão boas mas na verdade não eram não Meus sonhos a figura estranha que do universo quer a dominação Você não vai pegar não Os aliens se desbloquearão Assustadores outros não Ele vai entrar em modo destruição Se eu não mereço ficar com ele vou te provar Fazer do melhor que eu faço Que se inicie um legado Mandando o meu gasto no espaço Em meio a tantos descobri meu favorito Transformado nele tão bem eu sinto Ele serve pra tudo pode fazer tudo Ele é demais Nós vamos para outro mundo Um alien que ama fácil Calo jamais Mas te prender por aqui Caos você não causará O problema do feedback Usar ele pra lutar Vamos olhar pra sair De suas mãos dele Quero meus poderes Sem o feedback Um sossego e sem ele Purei junto com minha arrogância Se foi com uma perda Meu favorito você era Como vou fazer Sem você Não tenho porque continuar Acho que está na hora Do herói parar E então eram dez E agora eu tenho o poder Da responsabilidade pra salvar Sobe os meus pés Os vilões ficarão E o universo ninguém ameaça Então eu vou lutar por todos Não é só por mim Isso é mais que um sonho Foi eu que escolhi Ser um herói E adornar alguém Com traumas sempre haverá o bem E eu vivi como alguém normal Nesses últimos anos Colocar de volta em meu pulso Porque Volmax sumiu E eu preciso achar Kevin está contrabandeando Relógio recalibrando DNA nem soberano Nós precisamos parar Volmax sentirei tanto a sua falta Conseguimos sobreviver Pois você foi se sacrificar Manique pode fazer quase tudo Mas nada fez Uma cópia minha Você não é zimuth Não vai me enganar dessa vez Doutor animal está de volta Volmax está nos protegendo A guerra veio Essa é a hora E a de vocês reparei Então o Minitrix Arca de Noé Ou seja, Noé sou eu Que gosta de aparecer de novo Então está de pé É um erro que tu cometeu O Minitrix Destruído Mas posso lutar Nós voltamos no caminho Mudado pra não se queimar E a mamá está com medo Depois disso Todos sabem que sou eu Mas a alice em pereza Ameaça apareceu Mas conseguiu salvar Será que não? Mais uma vez Estou a falhar Mas foi maldição Então temos que ir atrás Mapa do infinito Antes que ele assista Tudo da criação Mas ele conseguiu Despedacionito Só uma opção E a mim ficou mesmo louco Absorvendo o relógio Eu sou o ser iludino Deixar isso acontecer Eu não posso Então aqui tudo irá acabar Mais um deve bastar Juntos sei que formamos uma família Isso não posso fazer De novo o Vilga desaparece Uma história fica recontada E com esse seu novo poder Pra te vencer só com essa espada Eu subirei com esse poder Se não tudo estará perdido A minha mão vocês podem ver Um mini tricks definitivo Sozinho novamente Mais um parceiro novo Fugue, Fugue, Fugue O que é isso? De repente Aliens feitos pra derrotar os meus Com isso aconteceu Não consegui ser forte Não consegui superar essa perda Mas pra conseguir fazer o bem Preciso estar em paz com minha própria consciência Você pegou uma peça do meu mini tricks E fez seu próprio Nemetrix Mas sua roga as faras Cai e agora será a hora de eu te impedir Depois de superar as perdas De novo eu consegui voltar Você ficou em choque apenas De mais uma vez na vista Se o senhor tem culto a nossa missão Nós vamos parar Essas asas são vão impedir a gente de ganhar Uma guerra temporal acontecendo Então vamos nós Vejam os ativentes do mal Irão pra casa Mas não dá tempo O tempo está ao favor dele Eu e Filga agora estão com os poderes em suas mãos Alavanca acionada, nove a mais e os bens Vencendo com o contratempo, agora estamos mais Após tudo um incidente, voltamos para o presente Informações nos levantam, o passado está na sua frente Filga, pode eu te em breve enfrentarei Tô aniquilar que peguei a nossa peça Vem pra eu não mais perder Seu plano não vai durar muito, muito antes Eu sei tudo o que cê fez No tempo eu voltei aqui Irei te derrotar Seu tão reinado não irá começar Se você pegar o Big Bang irá acontecer Mas não vou deixar Não posso sobrecarregar Viva no seu loop infinito O meu acabou aqui E agora o universo vamos explorar Então eram dez E agora eu tenho o poder da responsabilidade pra salvar Sobe os meus pés Os vilões ficaram no universo Ninguém ameaçará Dá uma volta por todos Não é só por mim Isso é mais que um sonho Foi eu que escolhi Ser um herói Me tornar alguém Contra o mal Sempre haverá um bem After a crise Tôm Fale Fale Trap Fale 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 Tchau, tchau. Tchau.